A gestão da atividade física neste contexto de medidas de isolamento social, em que as pessoas estão fechadas em casa, tem sido um verdadeiro desafio para os pais. Não nos podemos esquecer que as crianças precisam de atividade física, os adultos também, mas as crianças precisam, se calhar, ainda mais. Portanto, devemos encontrar algumas soluções que possam ir de encontro a essa necessidade das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Estando fechada em casa, podem recorrer a vídeos e tutoriais na internet que existem sobre as mais diversas formas de praticar atividade física. Podem aproveitar para criar um momento lúdico em família, em que todos vão fazer o mesmo tipo de atividade. Se precisarem de recorrer a pesos, podem buscar um quilo de arroz, um quilo de massa, um litro de leite. Acaba por ser engraçado, acaba por ser mais um momento de interação familiar e acho que é interessante utilizar isso. Podem saltar à corda, não precisam de espaço. O saltar à corda isoladamente ou em conjunto é uma atividade que as crianças fazem nos recreios, é uma atividade lúdica. E ao mesmo tempo acaba por ser uma forma de fazer atividade física. Podem dançar, mesmo os pais e as crianças que não têm tanto jeito nem gostam muito, podem dançar, dar lágrimas à sua imaginação. Portanto, tudo isto são atividades interessantes de se fazer dentro de casa e que podem contribuir para fazer alguma atividade física dentro das limitações que temos. Outro conselho é as pessoas saberem usar os espaços exteriores das suas casas. Varandas, terraços, jardins, neste momento, acho que são sempre, mas neste momento em particular, são para usar e abusar. Apanham as crianças a correr cá fora, se tiverem espaço exterior, deixem-nos brincar, brinquem às escondidas, façam o que quiserem. Aproveitem vocês também, adultos, pais, para fazer alguma atividade física. Isto é fundamental para o nosso bem-estar físico e psicológico e emocional. A última questão, prende-se com a atividade física mesmo fora do espaço da nossa casa. Isto é um tema um pouco controverso. Temos visto regularmente ajuntamentos de pessoas que são desnecessários e são profundamente errados. Mas isto não quer dizer que as pessoas não saiam de casa para fazer alguma atividade física. Podem fazê-lo, mas apenas as pessoas que vivem juntas. Não podem ir só com mais um ou dois amigos. Não. As pessoas que vivem juntas podem fazer uma caminhada, podem andar um bocadinho de bicicleta, podem ir para o meio do monte, podem ir fazer alguma atividade física, desde que não estejam com outras pessoas. Há inúmeros locais onde nós nos podemos deslocar, onde podemos estar sozinhos a fazer essa atividade física e acho que é fundamental que as pessoas consigam encontrar, de vez em quando, momentos em que vão, em conjunto, só as pessoas que vivem juntas, fazer atividades diferentes no exterior. Mas, por favor, evitem grandes ajuntamentos de pessoas, ou melhor, evitem qualquer ajuntamento de pessoa nesta fase. Fiquem em casa, façam exercício físico em casa. Quando saírem, façam exercício físico também, mas só as pessoas que vivem juntas. Fiquem em casa, façam exercício físico, 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 façam exercício físico